Fala pessoal cá estou outra vez no viveiro de mudas de suculentas aqui em Ivaiporã Bela Vista Suculentas. Então galera o motivo desse vídeo hoje que a gente está aqui novamente é referente àquele sorteio que a gente que a Lídia juntamente com a Bruna e o Joel Bruna pessoal perdão Eduarda novamente eu te chamei de Carol já hoje né agora é Bruna Eduarda tá aqui bom dia Eduarda tudo bem aqui está a Lídia a Lídia vai estar apresentando pessoal para vocês as flores que vão ser sorteadas olha bem entendido pessoal nesse vídeo que a gente está fazendo agora vão ter vários comentários que é certeza entendeu comente e a gente vai pegar todos os nomes dos comentários e fazer um sorteio das quatro suculentas né Lídia a Lídia vai apresentar pra gente uma rubra uma rubra no valor de 8 reais uma rubra no valor de 8 reais uma ceniza ceniza no valor de 12 reais no valor de 12 reais uma híbrida de quatro quantas quatro espécies né então é gigante duas não gigante mais menor um pouco então são essas quatro flores aqui suculentas na verdade que vai estar no sorteio bem entendido pessoal os comentários que tiverem nesse vídeo especificamente nesse aqui que a gente tá fazendo né Lídia se tiver os comentários se tiver quatro comentários a gente vai fazer o sorteio de quatro por ordem ordem é crescente primeiro sorteio 8 segundo 10 terceiro 12 e 15 entendeu então a gente vai fazer assim entendeu se tiver 20 pessoas melhores ainda melhor ainda que daí a gente vai estar sorteando 20 nomes aí as quatro das 20 vão ganhar isso aqui podem vir estar retirando aqui na Bela Vista suculentas suculentas aqui perto do Toca de Assis aqui descendo no reservado né sim eu vou dar só uma palhinha pra vocês pra gente tá né Lídia mostrar um pouquinho né mais um pouquinho do que a gente já mostrou né tá ok a Lídia tá ocupada ali pessoal então a gente vai fazer um videozinho rapidinho pra não tá tomando muito tempo deles entendeu que hoje eles estão fazendo a limpeza nas plantas entendeu retiragem é retiragem é como ela me verificação se alguma algum fungo alguma praga né tem que tá eliminando do do viveiro né então é legal isso aí entendeu aqui pessoal eu não esqueci aqui são as matrizes do do viveiro eu vou só mostrar um pouquinho das matrizes pra vocês que aqui se eu mostrar a matriz pra você aqui eu estarei mostrando todas as plantas que contém no viveiro entendeu é legal 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 Amém. E depois no final do vídeo, galera, eu vou estar mostrando para vocês a raridade, a planta mais cobiçada, como diz a Lídia, da espécie suculenta. É isso aí, galera. Agora vamos lá para cima para poder estar falando com a Lídia e falando sobre o sorteio, ok? Bom, galera, como eu havia dito e feito o vídeo aí, para vocês verem aí, houve um, a Lídia aqui, proprietária do estabelecimento aqui da Boa Vista Suculentos, ela se equivocou nos preços ali, tá? Na verdade, são quatro plantas, quatro suculentas, no valor de oito, dez, doze e quinze reais, né, Lídia? Isso. A Lídia é de rosa. Pode vir um pouquinho para frente, Lídia, é isso aí, tá bom. Enquadrou bem você e a Eduarda. E a Eduarda, galera, é a, essa menina aqui de azul, deu uma tchauzinha aí, é a, digamos, a peça motriz aqui da, da, do viveiro, né, Lídia? É o braço direito da Lídia. Ela que, as comunicações, as vendas, esse, esse intermédio, entendeu, de vendas, elas, ela tanto faz a parte administrativa também, né, Lídia? E plantio, cuidar das plantas, né, como agora ela estava ali. Então, galera, eu vou ser breve, porque eles estão trabalhando, a gente não acha certo estar tirando o, o, o tempo deles que eles têm. Daqui a pouco chega o pessoal para carregar plantas aí, e a gente tá aqui. Né, Lídia? Então, vamos fazer o seguinte, né, Lídia? As pessoas que fizerem os comentários, a gente vai contar quantas pessoas são, a gente vai fazer um outro vídeo novamente aqui, pra gente tá somente pra isso, pessoal, só pra sortear as quatro, as quatro suculentas que vão ser sorteados, ok? Dentre todas, todas as pessoas, vamos supor, se tiver 20 comentários, não vale, pessoal. Se você comentou duas vezes, vale só uma vez o seu nome, entendeu? Não adianta a gente comentar 10 vezes ali, que vai 10 vezes o teu nome, não. É uma vez só, né, Lídia? Isso, é uma vez a pessoa concorre. Isso, você concorre uma vez só, entendeu? Então, Lídia, eu quero agradecer, Raízes da Minha Terra e os inscritos do nosso canal agradecem, mais uma vez, por estar aqui, falando com vocês num lugar tão lindo, galera. Eu vou estar girando aqui pra vocês um pouquinho, vocês podem permanecer num lugarzinho aí. Vou estar girando aqui pra vocês, que vocês vão ver como é bonito esse lugar, galera. Deixa eu soltar o tripé um pouquinho aqui, ó. Aqui é onde você olha, no espaço, é flores. Suculentas, ó. Muito bonito mesmo. E eu vou estar mostrando aqui, eu vou terminar de falar com a Lídia aqui, botar aqui pra eles, terminar de falar com a Lídia aqui e a Eduarda, e já vou estar mostrando pra vocês as raridades ali. Como que é o nome daquela flor lá, daquela planta? Gorgons grotto. Gorgons grotto. Viu? Eu não esqueci, galera, só não sei pronunciar. Gorgons grotto. Gorgons grotto. Gorgons grotto. É, fiquei bom já. Um abraço, Eduarda. Muito obrigado por estar nos recebendo. A Lídia como proprietária também. Faltou o Joel, né, que tá trabalhando, tá vendendo, né? É, ele tá sempre jogando, né, mas onde vai estar? Na verdade, galera, ó, você chegou na tua cidade aí, uma caminhoneta preta, com suculentas, bela vista suculentas aqui de Ivaiporã. Vai estar, ele anda por toda a região aí? Vai estar toda a região. Esses dias ele falou pra mim que tava lá em Cianorte, vai lá. É, agora hoje ele tá em Faxinal, nessas outras cidades. Aí ele, hoje, hoje ele está aí em Faxinal, aí em Rosar de Ivaiporã, pra esses lados aqui, entendeu? Então, é a suculenta indo até você, entendeu? Aguardem que eu, antes de finalizar, eu vou estar mostrando pra vocês ali, ok? Então, galera, aqui estão as raridades aqui do Bela Vista Suculentes. Essa aqui, eu não tinha reparado, é bonita, parece um... É, é bem comum, mas é bonita. Qual que é o nome dela? Orelha de elefante. Orelha de elefante. É uma bastante bem comum. Bem sugestivo o nome, né? Essa aqui? Amidori. Amidori. Vai falando aqui, um pouquinho mais alto. Púrpura. Púrpura. Esse eu não sei o nome. É, como é sem ID? É. É, Virginia Lee. Virginia Lee. Pessoal, a imagem hoje está bem mais bonita, que não tem tanto sol. Red Regis. Red Regis. Essa aqui é a Gorgons Grotos. Gorgons Groto. Gorgons Groto. Nossa, chega a dar... Essa é uma Cancã. Cancã. É, porque imita uma bordada de uma saia de Cancã, né? Isso, exatamente. Essa me fugiu agora. Não tem problema. Essa aí é uma coleção de uma pessoa que fez ela. Então, ela tem o nome de André Emer. André Emer. É. Essa aí continua sendo a Midori também. A Midori. Essa é grandona, as duas? É. Elas são bicéfalas, né? Com duas cabeças. E essas... É a mesma? A mesma. São as mesmas. E a pálida. Então, pessoal, vamos estar aqui falando com a Bru... A Eduarda. Falar com a Eduarda aqui. Que a Eduarda vai estar passando para vocês os contatos da... Suculentas Bela Vista, né? Gente, para comprar, pode entrar em contato pelo WhatsApp, que é 996-940778, DDD43. E temos também a página do Facebook, que vai sair um álbum na terça-feira, às 6 horas da tarde. É Bela Vista Suculentas, o nome da página. E tem também a página no Instagram, que é Suculentas Bela Vista. Tudo junto, né? Tudo junto. Ok. Então, qualquer um desses contatos, você vai estar falando comigo. Ok. Então, é isso aí, pessoal. Vale a pena conferir. Vale a pena vir aqui e ver de perto. Vamos lá. Esses números aqui de telefone, pessoal, vai estar na descrição desse vídeo. Ok. Então, entrem lá. Comentem, né? Na verdade, Eduarda, que quem sabe não é a tua chance de ganhar uma planta muito bonita. Uma bela planta, entendeu? É isso aí. Um abraço a todos, galera. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Vídeo esse feito aqui novamente, sorteando os ganhadores das mudas, que são os brindes. Ok. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus.